Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou limpar o abastamento Primeira limpeza né, já com móveis, primeira faxininha da semana E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, até pra vocês verem um pouco como que tá, né A atualização das coisas, onde tá, o que E é isso, já fiz meu cafezinho aqui Aqui, aqui meu cafezinho Meu cafezinho também, eu não vou comer e depois vamos à obra Vou começar a arrumar meu quarto, saljar E agora eu vou trocar fronha, essas coisas É isso Já saiu cedo pra trabalhar, eu nem vi ele saindo Então por isso que vocês não vão ver ele hoje aqui Por isso que vocês não vão ver ele hoje aqui Mas, é isso Gente, o quarto já tá todo arrumado Eu vou arrumando tudo, depois eu venho lavando o banheiro Essas coisas Agora eu vou Na estação do estúdio Cheio o varal secando lá no sol Já coloquei outra pra bater E vou descer Com produtos De limpeza E como os produtos estavam lá em cima Agora eu vou lá Lavar banheiro, gente Porque eu já arrumei tudo Já sacudei tudo Agora eu vou Lavar o banheiro lá do quarto Que é o único que a gente usa E pegar as coisas do banheiro Primeiro Muito bom E seije E se inscreve Para Tudo E Oi E E E E E Música Gente, acabei Tudo limpinho Cheirosinho E agora vamos limpar A casa em si, né? Então essa era a minha realidade Eu fazia Porque tinha um desejo De ser um professor, mas Aquilo tava virando um ministério e eu não sabia, sabe? Música 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 Tchau. Gente, agora eu vou passar a cera, ó, o próprio pra laminado e eu pego o mop limpo e seco pra passar a cera. Ó, eu passei a cera por todo o chão, já tá tudo limpinho aqui, tudo limpo, mas aqui. Agora aqui a gente arrumar rapidinho. Vou tirar aqui as coisas. Isso fica ali. Isso fica aqui. Pronto, gente. Gente, tudo limpinho, no seu devido lugar. Ó, o banheiro cheirosinho. O estúdio também. Gente, tá muito calor, viu? Bom, aqui a gente não usa muito. Então, aqui fica só o cesto de roupa suja e eu guardo as vassourinhas ali. Essa porta fica sempre fechada. É o estúdio. Por enquanto tá assim. Limpei espelhos, limpei penteadeira. Tá muito cheiroso. Tinho também. Meu celular tá aqui, que eu tava trabalhando. Aqui, gente, essa aqui é a furadeira do meu pai. Tá aqui em casa, porque a gente tá usando pra furar umas coisinhas, mas vai voltar pra minha mãe. Então, a sala ficou assim. E a cozinha super limpinha. Não vejo a hora aqui da cortinha chegar, vai ficar muito fofinho, gente. O armário também limpo. Fogão limpo. Tudo, tudo, tudo limpo. Agora chegou a hora... Deixa eu fechar essa porta logo. Agora chegou a hora de cuidar de mim, gente. Sim, voltou meu banho, voltou meu cabelo. Hoje é segunda. E hoje é dia de cronograma. Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço cronograma capilar com a Gold. Ó. Gente, as embalagens são as coisas mais lindas, lindas, lindas. Ó. Este daqui é a reconstrução no cronograma. Este daqui é a nutrição e também hidrata. Se chama hidronutrição. E este aqui é a hidratação. Este daqui é o protetor térmico, gente. Ó. 10 em 1. Maravilhoso. Receitinha obrigatória. Ele é o protetor térmico e fala aqui todas as coisas dele, ó. E hoje vai ser este daqui. Banho tomado. Uma nova mulher. Coloquei até roupinhas combinando. Cabelo lavadinho, graças a Deus, cheiroso. Vou deixar ele secar naturalmente pra depois fazer a chapinha. E agora eu vou lá fazer meu almoço. Tô aqui com o carregador. Vou lá fazer o almoço. E porque eu tomo muito fome também, gente. Eu vou ter que fazer tudo. Já peguei as panelas. Eu dei que fazer arroz, feijão. Vou fazer uma batatinha. Uma linguiça. Coloca e couve picadinho. É... Áries assim, gente. Eu acho que fica mais gostoso. Sei lá. Do que aqueles congelados. Mas às vezes eu compro congelado também. Tipo congelado não. Já descascado. Aí eu congelo pra... Preservar, sabe? Mas me conta aí. Vocês preferem assim? Ou já os descascados? Mas... 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 Mas Fiz... Var... Fiz... E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a salada Está aqui E eu Que fui dormir Vou dormir um pouquinho depois do almoço Corta para Seis e meia Da noite Mas Eu gosto de gravar conteúdo à noite mesmo Sabe, gente? Porque Mais fresquinho aqui Então Eu vou gravar um conteúdo aqui Um challenge para o Instagram E... É isso Acabei Gente, esse negócio não foca Acabei de gravar, gente Olha que linda que ficou essa make Ficou muito linda Vou deixar aqui meu Instagram para vocês Que é um challenge que eu postei, né? E eu vou mostrar para vocês também O resultado do cabelo, né? Com a parte do cronograma hoje Ah, fui lá embaixo Buscar esse recebido aqui Que, na verdade É uma tinta Da Prohal Eu vou testar ela É uma nova É um novo produto deles É lançamento E aí o porteiro me telefonou Eu tive que lembrar Baixo de buscar E também chegou coisa para mim Lá no antigo apartamento É... A portaria avisou Chegou Recebido da Shein Para mim Lá no antigo apartamento Como que está O brilho desse cabelo, gente Estou dando para vocês verem Olha isso Ele cresceu bastante também, né? Ó Eu amo Eu amo os produtinhos da Gold Porque hidrata Cuida Deixa esse brilho Deixa ele alinhado Não deixa com frizz E assim Perfeita A franjinha também está crescendo Mas está aí, ó É isso Agora Eu acho que eu vou jantar um pouquinho Vou desmontar esse cenário aqui primeiro E depois eu vou fazer uma live Tchau 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 Vou tirar agora essa make Muito obrigada pela companhia Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa muito, muito o meu like Porque aí o YouTube entende Que vocês gostam do meu conteúdo Assim ele vai entregar ainda mais os meus vídeos E é isso Me segue no Instagram, no TikTok Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau